Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. O Jornal da Onda esteve em Capitólio na manhã do domingo 25 de novembro e conversou com o prefeito Zé Eduardo sobre os problemas causados pelo alagamento na entrada da cidade devido às constantes chuvas dos últimos dias. Uma situação que traz desconforto para moradores, comerciantes e turistas. Realmente, todas as vezes que nós temos um período chuvoso mais intenso que nós temos aqui na cidade, é esse que vocês estão vendo aqui. A entrada da cidade, onde hoje tem a rotatória, tem o CAT, que é o centro de atendimento ao turista. Essa área, infelizmente, é a área mais baixa da cidade, próxima ao lago do rio Pionim aqui. E realmente, choveu por um período maior, mais intenso, a gente tem inundação aqui. Não é a primeira vez que a cidade sofre com essas inundações. Anos atrás, houve proporções maiores, afetando casas, estabelecimentos comerciais e eventos da cidade. O prefeito Zé Eduardo explica que o problema é consequência da irresponsabilidade de furnas centrais elétricas. Ela construiu a usina de furnas há mais de 50 anos atrás. Para viabilizar essa usina de furnas, eles fizeram o conhecido canal do rio Pionim, aqui na região do Pântano, em Capitólio, aonde, por cerca de 14 quilômetros, rasgaram e construíram esse canal. Só que é um canal em planície. Se ele não tiver manutenção, ele vai assorear, tanto por areia, por terra, e também por mato, plantas que vão crescendo ao longo do canal. E é essa a realidade. Em mais de 50 anos, furnas fez apenas uma manutenção desse canal. Então, está acontecendo um descaso com o município, com o cidadão. Está trazendo uma série de transtornos para a cidade, porque esse acontecimento aqui de alagamento, ele vem ocorrendo na entrada principal da cidade. O prefeito de Capitólio lembra que já existe uma ação judicial do município contra furnas, e que ele já esteve várias vezes com a diretoria da empresa, cobrando uma solução para este problema. Porque não dá para tolerar e aceitar mais essa situação. Os prefeitos anteriores, há mais de oito anos, o prefeito Ceci, abriu uma ação judicial contra furnas. Isso por volta de 2008. Passado dez anos, o que essa ação pedia era apenas que ela cumprisse o seu papel, que ela fizesse o que é o seu dever, que é manter esse canal limpo para que não traga prejuízo à cidade, como hoje nós estamos tendo. Então, é isso que a gente quer mostrar ao cidadão, que infelizmente temos uma empresa que não é responsável. Nós tivemos, como eu disse, inúmeras vezes com a sua diretoria, sede da empresa, por duas vezes, com o seu presidente, e mesmo assim, nenhum resultado concreto nós tivemos. Isso é uma lástima, isso é uma decepção para todos nós. Uma empresa pública tratar o cidadão como ela tem tratado o povo de Capitólio. Então, não tem dúvida, a responsabilidade é dela, é o papel dela manter aquilo. Ela não tem que manter a usina? Ela não mantém aqui o dique em Capitólio, aonde ela cercou as águas? Por que o canal ela não mantém? Isto é uma obra, a dragagem, a limpeza desse canal, no ponto em que ele está, é uma obra de muitos milhões de reais. A prefeitura de Capitólio não tem a condição econômica, financeira, de fazer uma obra desse porte. Zé Eduardo afirmou que vai recorrer à justiça novamente. O prefeito lembra ainda que todo o esgoto da cidade é jogado na represa, e com o alagamento, as águas se misturam, podendo causar riscos à saúde da população. Essas casas estão ameaçadas. Elas ficam no final da rua Coronel Lourenço Belo, e veja que uma grande quantidade de água já encobriu o passeio. A areia da praia artificial já foi encoberta pelas águas, e em determinados pontos já ultrapassou o nível do calçadão. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção. Muitos buracos causados pela chuva estão encobertos pelas águas. O Jornal da Onda flagrou o momento em que um veículo tem dificuldade para passar no local. A prefeitura fez a sinalização do local, desviando o trânsito dos pontos mais críticos. O que é a solução definitiva, que é a Furnas assumir o seu papel e fazer o seu dever. Participe do Jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo, para o Departamento de Jornalismo, pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três.